O que é o jogo de Arcade? O que é o jogo de Arcade? O que é o jogo de Arcade? O querido e amado Mario Bros. Mas não se engane com esses belos gráficos ou o bigode do Mario. Com certeza esse é um dos jogos mais difíceis do Nintendinho. Então se prepare para morrer incontáveis vezes. Você até pode até passar a primeira fase com seu querido e amado Save State. Mas meu amigo, aposto que na segunda fase já é um pouco mais radicório. Tem blocos por todos os lados, inimigos se aparecem do nada. Mas a pior coisa é morrer por um casco de tartaruga que você mesmo pulou em cima. Mas eu também acho que esse jogo não é dos mais difíceis. Pois o chefe mesmo que é o Bowser é bem fácil sim passar dele. Pois é só derrubar a ponte. Então a dificuldade é bem regulada. Mas lembrando que você também pode passar com tubos e outras coisas. Como passagens secretas que facilitam o jogo. E esse jogo é Battletoads. Um dos jogos de beat'em-ups mais difíceis do Nintendinho. Com certeza com ou sem seu amigo você vai morrer inúmeras vezes. Pois esse jogo aqui só pode ter no modo berés. Porque não pode velho. O jogo é tão difícil que nem com o Save State o cara passa de brincadeira. Ele passa sim, mas só com muito esforço. Com certeza você vai ter vida até lá. E temos todos os tipos de fase nesse jogo. Até a fase de moto que aflita cérebro mesmo. E também aquela do abismo que com certeza se você jogar no modo cooperativismo vai te atrapalhar bastante. Mas lembrando que em qualquer fase tem aquele chefe puta mano. Não dá pra passar pois você não vai ter quase nenhuma vida. Então leve seu Save State velho. Pois esse jogo é um dos mais difíceis que já tem. Bem, sem comentar né. Que o Battletoads tem aquele modo cooperativo que é chato. Pois você tem que bater no seu próprio amigo sem querer né. Porque nunca a gente bate por querer. Bom, temos assim um jogo mais difícil de todos. O mais frito a cérebro da galera. Esse é o famoso Bombardeiro Azul. Ou na versão japonesa Rockman. Ou como a maioria chama Mega Man. Bom, não importa como chama. Com certeza esse game vai ficar na memória. Por causa da sua grande dificuldade. Nesse game você morre por causa de uma bobeira. Até pular errado como contra qualquer tipo de inimigo. Mas com certeza a dificuldade é meio que variável. Pois o Mega Man tem a habilidade de pegar os poderes dos chefes. E usar como uma arma. E ganhar vantagem contra outros chefes. Mas não vai pensando que será tão fácil. Pois temos que passar por todo tipo de fase. Depois de passar por todos os chefes. Temos que passar por mais missões. Até chegar no Dr. Wily. Que antes temos que lutar contra todos os robótipos. Mas como essa é toda a dificuldade. Com certeza vale muito a pena jogar. E Dimensão Rosa Cuphead. Jogo totalmente difícil. E quase impossível passar sem morrer pela primeira fase. Um jogo mais difícil que eu já vi. Esse jogo é como nas fases do contra. Nesse game encontramos dois caras amigáveis. Até perder a alma para o capeta. E com isso eles imploram sua alma para o diabo. Só que aí ele dá uma missão para eles de pegar os contratos. E meu amigo cada vez vai ficando mais difícil as fases. E não adianta você procurar. Pois a seguinte fase é mais diferente. Então vai demorar bastante para você se adaptar ao jeito jogável de Cuphead. Pois é um jogo difícil. Mas uma jogabilidade bem fácil. E bons gráficos é bem recomendável que você jogue. E bom galera, ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido aí. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma